Acordando aqui já indo para a guerra já. Com sono ainda, mal cansadão. Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, meu nome é Jean Marcel, eu moro no Japão e bora para o vídeo. Hoje amanheceu com o maior solzão, mas ainda está frio. Essa tiazinha aqui, todo dia, cara, ela limpa em volta do prédio inteiro aqui. Nossa, pode estar frio, pode estar ventando, pode estar nevando, ela está barrendo. Indo pegar a máquina aqui agora, a máquina mortífera. Hoje vai ser mais sossegado porque o vidro não está congelado. Nossa, é mó ruim acordar todo dia de manhã nesse frio e ter que descongelar, né? Descongelar o vidro. Nós tínhamos, acho que era um par de meia caído ali. Eu acho que era da mulher ali, meu. Às vezes a mulher estava entrando no carro e tinha um par de meia caído ali no chão. Às vezes leva a mais porque o serviço, tipo, o serviço sua, né? E as pessoas levam a mais, levam camiseta a mais, levam meia a mais, tudo a mais. Ah, é. Mas bora que bora, graças a Deus. Antes de mais nada, mandar um abraço para o pessoal do Mergulhando na Palavra do Juquiá. Galera em peso lá, se inscreveu no canal. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Ai, vamos que vamos. Amanhã no Brasil é aniversário do meu neto. Na verdade, quando der meio-dia aqui no Japão, é aniversário dele lá, né? Porque vai ser meia-noite. Meu netão, lindão, abençoado. Nós queríamos muito estar lá. Essas horas eu vou falar para você, meu. É complicado. Japão é complicado. Você está vindo, você tem que aprender a lidar com essa situação. Da distância. Meu, é muito ruim. Né, a minha... Vou dar um exemplo para vocês. Nesse vídeo eu vou conversar mais ou menos a respeito desse assunto. Né, eu falei que meu neto está fazendo aniversário. E, poxa, de novo longe dele. Assim como minhas filhas fazem aniversário, meus pais, meus irmãos. E eu estou longe. E aí você tem que se conformar e poder ligar ou fazer uma videochamada. Mas, graças a Deus, ainda que existe essa possibilidade. Antes não existia. Né, as pessoas ficavam anos longe sem ter contato nenhum. Mas, o que eu quero dizer é que minha irmã, há dias atrás agora, ela teve... Ela sofreu com AVC. Né? E, meu, o milagre de Deus não foi mais complicado. Embora foi. Né? Mas, graças a Deus, é... Ela está se recuperando. Mas, aí você recebe a notícia e você fica de mãos atadas, cara. Porque você não pode fazer nada. Ou seja, você não está presente. Mas, como a gente tem fé em Deus, então, o que a gente pode fazer? Orar. Orar. Então, coloque em oração. Eu só coloco em oração. Coloco nas mãos de Deus e falo, Senhor, eu não estou perto, mas o Senhor está. E foi justamente o que aconteceu. Papai não abandona, não, viu? Foi lá, colocou as mãos e operou o milagre. Nossa, foi um livramento, meu. Foi um livramento. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, você tem que lidar com essas situações, né? Meu pai também está com algumas enfermidades, infelizmente. E você fica daqui, ó. Fica aqui só. Fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer? E aí, eu vi tantas pessoas aqui uma vez. Uma vez eu estava... Mas aí, eu, eu ainda, acima de todas essas coisas. Ah, meu pai está enfermo. Mas ali está vivo, graças a Deus e tal. Mas eu estava em um lugar com um cara. E olha só. Lá em Nagoya. Nagoya fica uma horinha daqui. O lugar que eu estava, né? Aí, estávamos lá reunidos. Daqui a pouco, um amigo nosso recebe uma ligação. Eu já percebo que o semblante dele muda. Meu. Ele recebe a ligação que o pai dele tinha morrido. Sabe que... Ninguém está preparado para essas coisas. Ninguém está preparado para uma ligação dessa. Para uma notícia dessa. É muito triste. E saber que você não estava ali. Que você não esteve ali. Que você não ficou presente. Os últimos, né? Instantes. Os últimos momentos. Isso é muito complicado. Então... Ah, todo mundo fala. Ah, viver no exterior. Aí, uma experiência. Isso, aquilo e tal. Ou... Está ganhando dinheiro. Embora não esteja, né? Ninguém sabe dos perrengues que a gente passa aqui, né? E é tudo ilusório. E uma das coisas é justamente o fato de você estar longe da sua família, cara. Isso ninguém vê. Sabe? Você vê suas cílias crescendo. Suas sobrinhas. Minhas sobrinhas. Todas grandes já, cara. E eu falo assim... Meu Deus do céu. Meu Deus, meu. Como é ruim essa situação. Mas, por enquanto, é assim que nós vamos ter que viver. Então, dá graças a Deus aí pela família que está perto. Se você acorda todos os dias e tem o prazer de falar com o teu pai, com a tua mãe. Com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus avós. Dá graças a Deus, meu. Dá graças a Deus. Agradece a Deus por ter essa oportunidade. Não reclama da vida, não. Tá bom? Então, é muito importante que você usufrua do teu tempo, dos teus dias, junto com a tua família, junto com os teus amigos, junto com as pessoas que você ama, tá? E vai chegar um dia que a ordem natural vai ser essa. As pessoas também morrem. As pessoas também ficam acamadas ou acontecem algum tipo de situação complicada que possa gerar algum afastamento. E aí você vai sentir falta. Eu, por muito tempo, eu não fui muito grudado com a família. E hoje eu sinto falta e me arrependo de não ter sido assim tão próximo da minha família como eu gostaria de ser. Obviamente, hoje eu tenho outra cabeça. Então, se você passa por essa situação de preferir, muitas vezes, seus amiguinhos, seus amigos ou algo pra fazer do que a tua família, presta atenção que existem valores e valores. E a família, meu, ela tá em primeiro lugar. Toma muito cuidado com isso. Tá bom? Porque, com certeza, serão os primeiros, quando você precisar de alguma coisa, eles que estarão ali contigo. E isso é o Japão. Japão, você ouve cada notícia aqui, meu, de pessoas que estão aqui há anos e sentem agora, tipo assim, culpa por não estarem presente em muitas coisas que aconteceram na vida dos seus familiares, seus filhos principalmente, mas tiveram que estar aqui pra dar uma vida melhor, pra dar, né, pra... Não tinham casa própria, não tinha isso, não tinha aquilo. E vieram aqui pra lutar, pra conquistar isso. E no meio de tudo isso, ficaram já com uma certa idade. Se voltar pro Brasil, não conseguem trabalho, não conseguem fazer as coisas que gostariam de fazer se tivesse uma idade diferente. Então aproveita e dê valor pra essas pessoas que vieram aqui e ajudaram você no custo de vida, abençoaram você de uma forma ou de outra, digo financeiramente, né? Porque acho que foi a única forma que ajudou, mas ajudou, né? Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, família. Deus abençoe a vida de vocês. Então se eu tiver que dar um conselho pra vocês, valoriza a família, valoriza quem tá perto, tá bom? E se você tá longe, conversa todos os dias, procura conversar, procura mandar mensagem, faça-se presente mesmo à distância na vida da sua família. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like firmeza pra fortalecer a nossa correria aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Vou entrar no serviço agora. Deus abençoe vocês. Um abraço.